Tá, tá, bom! E eu canto essa canção feliz Costurando estilo Moda que eu fiz o la-la-la-la-la-la-i Lá na costa azul Ficou-nos surpresos Com o que eu fiz, impressionados E eu canto essa canção feliz Sigo alinhavando roupas que eu fiz E gostaram da moda e o som O que eu mesma faço Vai ser um arraso Bale em Paris, vocês vão ver! As pessoas de Paris Elegante, sei porquê Fique calma, vai ficar tão linda Como as damas lá Com o vestido bem pensado Vai ter fitas e uns babados Enfeites, laços, fitos Vai ser demais! E eu canto essa canção feliz Costurando estilo Moda que eu fiz o la-la-la-la-la-i Lá na costa azul Ficaram surpresos Com o que eu fiz, impressionados E eu canto essa canção feliz Sigo alinhavando roupas que eu fiz E gostaram desse estilo Que eu mesma faço Pronta pro arraso A moda dos franceses! O que tem na sua mão é um milagre Que é muito lindo e dourado Quando você vê, fica alegre Hoje é um dia encantado Um peixinho dourado tem poder De poder te dar todos os desejos Toda essa mágica vai ter Um presente aos meus bons amigos O peixinho dourado tem poder Um peixinho dourado tem poder De poder te dar todos os desejos Toda essa mágica vai ter Um presente aos meus bons amigos Peito uma fita de cedro ancestral Um dragão mágico traz diversão Uma gentil brisa diz que está bem Comemorar o ano novo que vem Lá, 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 lá A príncia nos diz Pra festejar bem feliz Sobre a muralha da China, o céu Brilha a noite na luz do rojão Flores sentilam bem alto e além Pra festejar o ano novo que vem Lá, 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 lá É Réveillon Flores no céu, como é bom Eu não sei chines, mas posso cantar Rios dourados eu vou cantar Rios dourados eu vou navegar Creio que ainda a chance terei Te festejar com o povo chinês Lá, 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 lá Logo verei Os meus amigos verei Montes Chanshan do Tibete a brilhar Música e festa em todo lugar Pequen é linda e também Xangai Feças lá na China são mesmo demais Lá, 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 lá China chamar Projei unidos cantar Olhe para isso, é tão lindo Nessa revista eu vendi Coisas lindas que eu nunca vi Se a beleza não gostar Ninguém mesmo vai se interessar É tão cansativo E sem atrativos Mas eu bem sei Como mudar da cabeça alça Mas depois eu vou mudar Pois eu quero me transformar Agora é hora de treinar Sombras, lanche e ladrão Funciona e dá um ótimo tom Serei uma princesa Faça olhar Vem, vixi Vem, vixi Vem As poxa Vem, vixi Vem Vem, o! Vem, vixi Vem, vixi Vem, vixi Vem, vixi Olha Vem, vixi Vem, vixi Tentei de tudo, mas foi vão Não encontrei a solução Se a verdade é horrorosa Eu prefiro ser teiosa Eu tenho que parar Com essa de mim Aqui há tempo Admitir que eu já passei Do limite Ao me olhar neste sonho Todos os fatos que eu deixei Eu estou bastante ansiadora Os olhos da observadora Está a verdade evidente O caráter não é suficiente As rodas do ônibus giram e giram Giram, giram, giram Giram, giram, giram As rodas do ônibus Giram e giram Todo dia Os parabrisas do ônibus Fazem swish Swish, 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 swish Swish, swish, swish Os parabrisas do ônibus Fazem swish Todo dia A buzina do ônibus A buzina do ônibus faz Quá, 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 todo dia A mamãe no ônibus fala te amo, te amo, te amo A mamãe no ônibus fala te amo, todo dia As rodas do ônibus giram e giram Giram, 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 giram As rodas do ônibus giram e giram Todo dia Você pode se tornar doutor Com muito obrigado e por favor Se estiver na Espanha ou México Vai ficar feliz e eufórico E dizendo gracias e por favor Vão abrir as portas com beboa Em harmonia vai ficar Quando na Alemanha vai passear Lembre as palavras com este som Fito e chão e dão que chão Mas se estiver indo pra praça Não perca chance ou esperança Sempre educado tem que ser Comerci, foco e silvoplé Nos Estados Unidos e na Inglaterra No Canadá e na Austrália Qualquer pessoa é feliz Com thank you a lot E também please Mas vale o está explosivo Em russo é bem explosivo Cudaçai e arigatô São sempre ditas com comor Gracias e por favor Sempre paz e muito amor Com please e thank you very much Para amigos até em noite Para amigos até em noite Essas palavras são de amor Sempre ajudam com o bom humor Para viajar do sul ao norte Seja feliz e boa sorte E a dona aranha subiu pela parede Veio a chuva forte E logo a derrubou As nuvens vão se abrir O sol já vai sair E logo a dona aranha recomeça a subir E logo a dona aranha recomeça a subir E logo a donna aranha recomeça a subir E logo a dona aranha recomeça a subir E a dona aranha subiu pela parede Veio a chuva forte e logo a derrubou As nuvens vão se abrir e o sol já vai sair E logo a dona aranha recomeça a subir Música do amor Amo quando jogo já a bola Amo quando jogo já a bola Ela vai bem alto e tava o céu Amo quando jogo já a bola Amo quando jogo já a bola Amo quando canto e também danço Amo quando canto e também danço Escrevo uma canção e meus amigos vão Cantar e dançar de coração Cantar e dançar de coração Esses são dividir com amigos a cantar Todo dia a cantar O ano inteiro com sonhos eu irei cantar aqui Enquanto brinco com o pessoal E amo também os meus amigos E amo também os meus amigos Nada é melhor que brincar Canto com os amigos a canção Amo meus amigos com o sol Esses são dividir com amigos a cantar Todo dia a cantar O ano inteiro com sonhos eu irei cantar aqui Enquanto brinco com o pessoal Esse som é para todo mundo Cantem comigo, caridos amigos Porque essa canção é para eles Porque essa canção é para eles dizer Que meu amor nunca se acaba Esse som é dividir com amigos a cantar Todo dia a cantar O ano inteiro com sonhos eu irei cantar aqui Enquanto brinco com o pessoal Cantem junto Será mesmo um grande prazer Começar o show sem atrasar Eu te garanto você vai ver A nossa peça e você vai amar Os heróis foram derrotados A vilã se safou Por favor, fiquem sentadinhos E assistam o resto desse grande show Os amantes se reencontraram E bem felizes eles vão se amar Seus inimigos já se foram Mas esse show vai continuar Uau